Oi gente linda, eu sou a Ellen Chagas e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma capa para cartão de vacina personalizada. Se vocês querem aprender, vem comigo! Tchau, tchau! 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 L Ridge almeno! Bem, gente, olha só como ficou linda essa capa para cartão de vacina, vocês viram que é super fácil de fazer e fica super linda! Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha em todas as suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau.